Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, é um vídeo de teste, né? Vou explicar pra vocês o porquê. A gente tem esse tapete aqui que já tá lá no nosso Instagram, inclusive se você não segue, já dá uma olhadinha lá. E a gente postou ele lá no Instagram, fez muito sucesso, algumas pessoas até compraram. Porém, acho que tá com o quê? Com uns três meses que a gente tá com ele aqui, né? É uns três meses. Tá com uns três meses e a gente só tava renda, aspirando, mas não lavamos. E aí eu me dei conta de quê? Lavar. Muita gente lava ele na lavadora, né? Beleza! Só que aqui, como vocês já viram no vídeo que eu postei da lave-seca, não tem onde estender. Então, como é que eu vou secar esse tapete? E aí eu pensei, não, vou precisar colocar ele na secadora. O edredor eu coloco, dá certo e tudo. Fui lá no Instagram do pessoal que me vendeu esse tapete, eles falaram que não recomendam em colocar em nada que seja eletrônico, né? Então, o que eles recomendam? Lavar a mão. Claro que eles não vão recomendar, porque se eu colocar e der algum problema, eu posso ir atrás deles e dizer que foram eles que me indicaram que podia colocar e der o problema. Então, eu resolvi passar por cima disso e vou testar a lavagem na lave-seca e a secagem também na lave-seca. Então, eu vou colocar na lave-seca pra lavar e depois eu vou colocar pra secar e vou ver o que é que vai dar. Meu grande medo não é nem tanto da lavagem. Da lavagem eu já vi muita gente colocando na lavadora da convencional, né? Eu nunca vi ninguém colocando na lave-seca, mas na lavadora convencional eu já vi tudo ok. Ninguém teve problema nenhum, ninguém comentou, não vi nada no YouTube sobre problemas pra lavagem. Agora, pra secar, como eu falei lá no vídeo, algumas coisas encolhem, né? Então, pode ser que a gente coloque esse tapete e o meu medo é que ele encolha. E aí vai ficar que nem aqueles tapetes que a gente compra do AliExpress, que você vê a falta desse tamanho quando chega, chega isso aqui. E eu vou gravar pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Primeiro eu vou varrer ele duas vezes, porque assim, pra tirar o excesso da semana, né? Acho que tá com uns 4 dias que eu não varro ele. Eu sempre tô varrendo pra poder tirar esse excesso de areia que fica por cima, cabelo. Então, eu vou varrer pra tirar esse excesso pra não colocar na lavadora com tudo isso. Então, eu vou tirar e depois eu vou colocar pra lavar. Pronto, pessoal, eu terminei de varrer ele aqui e agora eu vou tirar pra levar ele pra lavar na lavadora. Então, vamos lá fazer esse teste, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu vou usar pra lavar. Eu vou usar pra lavar vinagre ao invés de amaciante e eu vou usar o sabão líquido, tá? Eu vou colocar o sabão líquido tanto na função da pré-lavagem, porque como é o tapete, tá? Já há uns 3 meses que a gente tá usando. Eu acho interessante colocar na pré-lavagem pra tirar toda a sujeira e não ficar lavando o tapete na água suja, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui no dispenser um pouquinho de sabão. Pra quem não viu o vídeo da lave-seca, essa função aqui é pra pré-lavar. Então, você coloca só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. E aqui é o local do sabão onde eu vou colocar um pouquinho mais. Mas também não é muito, não. Se usa bem pouco na lave-seca. E eu vou usar o vinagre. Pra quem não conhece o vinagre, ele tem várias funções. Talvez eu faça até um vídeo depois falando um pouquinho sobre o vinagre. Eu vou substituir pelo amaciante. Só colocar um pouquinho também. Tá ótimo. Vamos lá pra essa loucura, né? Pra fazer esse teste. Deixa eu ligar aqui a máquina. Vou colocar logo aqui. E aí eu falo pra vocês qual função eu vou usar. É legal abrir assim pra ele limpar o máximo possível. Só que se ele entrar fechado, ele vai lavar todo fechado. Ó. Pra entrar, ele tá entrando de boa. Pra lavar, essa lave-seca aqui, ela lava 11 quilos e seca 6. Pra secar, eu já não sei se vai secar. Ela seca o edredom numa boa. Eu vou colocar aqui na função algodão. A que eu mais uso pra roupa é a lavagem diária, que ela lava em 1 hora e 15. Eu vou colocar na função algodão porque é o tapete, né? Ele tá bem cheio. E também porque essa função algodão, ela vai pegar e vai pegar o peso do tapete. E vai fazer a medição do tempo. Então não quer dizer que vai ser lavado em 3 horas e 20. Mas vai lavar melhor. E além disso, eu vou colocar uma pré-lavagem. E aí, coloquei algodão. Pronto. Dá o play, tá aí. Água. Coloca a água em 90 graus. Vai centrifugar já. Ele já vai sair centrifugado. E... Vamos lá. Ó. Baixou pra 2 horas e 55 já. Porque eu aumentei a temperatura da água. Ó, gente. Eu coloquei na função algodão. E ele tá em 2 horas e 55. E agora ele vai começar, ó. Começou... Vai começar a girar o tambor. Pra calcular o tempo que vai precisar pra lavar esse tapete. Ele tá girando aqui. Gira pra um lado. Gira pro outro. E vai calcular o tempo. E vai já dizer aqui em quanto tempo ele vai lavar. Ficou em 2 horas e 55 mesmo. Permaneceu as 2 horas e 55. E aí... Daqui a pouco a gente vem ver como é que ficou essa lavagem. Depois a gente vai fazer o teste da secagem. Lembrando que antes de secar eu vou colocar pra secar e vai ser do mesmo jeito. Pode ser que calcule e veja que o peso não dá pra secar. Aí a gente vai ter que arrumar um lugar pra secar. Enquanto isso, se a sua lavagem seca fosse uma pessoa e ela pudesse escutar apenas uma frase que você pudesse falar pra ela. Que frase seria essa? Eu te amo. Então, gente. Como vocês estão vendo, ela acabou de parar de funcionar. A lavagem já foi concluída, né? E agora eu vou colocar pra secar, né? Não abri ainda, não vi nada. Vou colocar pra secar. Eu tô com muito medo dele encolher, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês a função de secagem que eu vou colocar. Do mesmo jeito que eu coloquei, como eu utilizo pra lavar muito a lavagem diária. E eu coloquei pra lavar o tapete no algodão. Porque ele vai fazer uma lavagem maior, né? Geralmente a lavagem diária eu coloco pra roupas que são tão só com suor. Então, pra secar do mesmo jeito. Pra secar, eu geralmente coloco entre uma hora, meia hora, às vezes. Eu altero aqui, né? De meia e meia hora. Tá vendo? De meia e meia hora. Pra secar ele, eu vou testar na função que ele faz do mesmo jeito. Ele vai calcular. Ó, tá 4 horas e 30. Eu vou dar o play. E ele vai agora mexer o tambor e vai calcular. E agora também é o meu medo dele dizer se vai conseguir, com a capacidade, com o peso desse tapete, se ele vai conseguir secar ou não. Agora é a hora da verdade. Ó, ele tá fazendo o cálculo aqui, tá girando pra dizer se ele vai conseguir secar. E se ele conseguir, se ela conseguir, ela vai dizer pra gente o tempo que vai precisar pra secar. E aí, o próximo passo, após esse daqui, é saber se o tapete encolheu ou não. Ó, pronto. Não teve nenhum problema. Se tivesse problema, o que é que ia acontecer? Ia aparecer aqui no painel um erro, né? A gente tem um erro no manual. Você vem e olha qual foi o erro. Mas não apareceu. Ele vai conseguir secar esse tapete desse tamanho do jeito que tá. Em 1 hora e 50. Ou seja, já tava aparecendo 4 horas e 30 e ela baixou pra 1 hora e 50. Então vamos agora aguardar essa 1 hora e 50 e ver se a gente vai ter um tapete do AliExpress ou não. Pronto, gente. Como vocês viram aí, ela parou agora. E agora a gente vai tirar pra ir pra hora da verdade, pra ver se encolheu ou não. Aparentemente, ó, não manchou. Tá tudo ok. Tá bem quente. Ele tá seco realmente. Já dá pra colocar no chão sem problema nenhum. E é interessante dizer que eu preciso esticar ele logo. Porque é como uma roupa. Se não esticar ou então se não dobrar, ele vai ficar amassado do jeito que tava. Aqui não tá aparecendo muito, mas aqui atrás ele saiu bem amassado. Tá vendo? Então eu vou lá colocar no chão agora pra mostrar pra vocês. Gente, não deu certo. Ele encolheu realmente, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele pegava daqui da parede e ele vinha até aqui, ó. O outro canto. Ele tá chegando aqui, ó. Mas é como se ele tivesse encolhido o quê? Uns 30 centímetros. Então assim, de fato. Pode até ser que na máquina pra lavar, lave direitinho. Mas pra secar não dá certo. Ele encolhe mesmo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra quem tem tapete, pra quem tem lave seca nos grupos da família aí, pra mostrar pras pessoas, pra que elas não façam e não lavem ele na lave seca, porque de fato vai encolher. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Pra mim não foi um vídeo tão bom, acabou que eu perdi o tapete e de fato ele encolheu. A gente vai ver como é que vai usar, que ele ainda é no apartamento. Mas até o próximo vídeo. Tchau!